Bom, então em setembro, quer dizer, a campanha foi suspensa dia 20 de agosto, em setembro com toda a pressão do Ministério para que São Paulo voltasse a retomar a campanha e os técnicos conseguiram segurar a discussão no nível técnico e aí nesse interim o Ministério também plantou uma ficha de notificação de eventos adversos para animais e online, o Fórum SUS, não sei se vocês conhecem, onde qualquer pessoa não precisa ser da área da saúde ou da vigilância, ela pode entrar no site do Ministério da Saúde e fazer a notificação de qualquer evento adverso, de qualquer vacina animal também. Então, dia 7 e 7 de outubro, 7 de outubro, saiu... O Ministério, os técnicos vieram aqui, ficaram aqui vários dias, fizemos várias discussões, eles recolheram amostras de vacinas daqui de São Paulo, recolheram em vários postos, em algumas regionais também, para levar para análise, para ver se não era um problema de armazenamento, como sempre, que a primeira coisa que se fala é armazenamento. E aí, no dia 7 de outubro, o Ministério da Saúde soltou essa nota técnica, 150, estão fazendo uma interrupção temporária a nível nacional da campanha, por conta de que estava... tinha indícios de que realmente a vacina estava com problemas. Era uma suspensão temporária e aí, por conta dessa ficha de notificação, eles queriam que a gente digitasse todas as notificações. Nós estávamos com mais de 3 mil notificações. Não dava para notificar, não dava para digitar. Então, nós mandamos planilhas, 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 mas eles queriam no FormeSul. Por isso que os dados que a gente apresenta e que vocês podem ler em muitos trabalhos, reportagens e tal, é muito diferente do que a gente vai ver na nossa técnica do Ministério, porque eles se baseiam nas notificações via FormeSul online, só. Nós que fizemos, nós fizemos só é notificar os óbitos. Os óbitos nós digitamos. Agora, os outros não dava para digitar, né? Até porque tem problema, ele está triplicando as notificações. Então, o município tinha de 40 óbitos, já estava com 180, que o sistema começou a ter problemas, enfim. Bom, até que então, agora, no dia 29, eles então soltaram essa nota técnica, 161, que está disponível no site do Ministério da Saúde, também está disponível para quem quiser baixar, essa nota técnica suspendendo definitivamente a utilização do lote 59, que foi o lote que foi mais utilizado, principalmente aqui no estado de São Paulo. Eles, só um lote. Outros, aqui no estado de São Paulo, nós recebemos três lotes, mas foram distribuídos dois lotes, o 59 e o 139. O 177 ficou no nível central, porque a gente já estava nesse, já tinha parado a campanha, então eles mandaram a vacina, mas ficou parado. Então, só o 59 que é para ser inutilizado. O 139 deve ser recolhido, não sei o que eles vão fazer. Então, nesta nota técnica, então só um resumo. Então, é, e que eles escrevem que as amostras foram submetidas a alguns testes, né? A testes de vírus residual, a testes de serilidade e inocuidade. E que só quatro amostras, que eles tinham de 16 amostras, quatro que eram do lote que 59, apresentaram resultado insatisfatório quanto à prova de inocuidade. E aí, então, eles discorrem nesse documento em relação aos eventos graves, mas eles não consideraram os eventos de São Paulo. Então, eles só consideraram que foi notificado online via Formsus. Então, é um número muito diferente do que a gente vai ver aqui nessa apresentação. Bom, então aqui no estado de São Paulo, na verdade nós temos, nós não temos ainda um sistema muito claro, bem ajustado de notificação. Porque foi tudo muito corrido, a ficha foi com alguns problemas, né? E município de São Paulo, eles consolidaram tudo via telefone, em planilhas, no formato que eles tinham lá e eles continuaram com esse formato. Guarulhos, Guarulhos não teve tantos eventos, mas eles tiveram 82 eventos adversos, mas também fizeram uma consolidação à parte. E a gente, no Instituto Paster, nós consolidamos 482 fichas, na verdade foram muito mais, mas tinha muita duplicidade, que vieram praticamente do estado inteiro, só menos de São Paulo, município de São Paulo, praticamente não recebemos, e Guarulhos, que ficou só, então, diretamente com a vigilância deles. Então, aqui foram notificados, são números que a gente ainda coloca até como preliminares, porque os animais foram morrendo nesse processo, nesse tempo, muitos animais ficaram internados, muitos animais começaram ainda, foram notificados, mas a ficha não foi encaminhada, e aí, de vez em quando, aparece ainda alguma ficha, e a gente sabe que alguns dados também mudaram, principalmente no município de São Paulo e Guarulhos, onde eles estavam com uma vigilância bem atenta. Então, nós tivemos aqui, por isso que nós acabamos separando, então, município de São Paulo, que na verdade é o CCZ, que é o órgão notificador que faz a vigilância e coordena campanha de vacinação no município de São Paulo. O CCZ, Guarulhos, a vigilância do município de Guarulhos, e demais municípios são aqueles que, então, preencheram a ficha de notificação do estudo parceiro, encaminharam de uma forma ou de outra, e a gente consolidou. Então, nós tivemos aqui consolidados os animais vacinados, só foram 590.749 cães vacinados no estado de São Paulo, nesse período da campanha, porque mesmo com a suspensão a gente soube que alguns municípios ainda fizeram a campanha de vacinação, muito pouco, mas fizeram. E 121 mil gatos foram vacinados. Em relação aos eventos adversos, então, a gente viu que foram 944 cães e 2.442 gatos. Então, é um número muito grande, um total de quase 3.500 notificações. Realmente impossível da gente estar resgatando todos os dados e estar digitando de acordo com o Ministério. A incidência por 1.000 vacinados, então, nós tivemos aqui no estado de 1.6, do para cães, de 20 para 1.000 vacinados, em gatos, e no geral de 4.8. É um número difícil de comparar, porque na literatura a gente não tem esse dado. O que a gente conseguiu levantar são dados de dois anos que as pessoas foram levantar em clínicas privadas, levantaram as fichas. Então, não tem dado comparável. A nível de campanha de vacinação, no curso de vacinação, nós não temos dados comparáveis. Porque, olha, realmente, o que a gente tem para comparar é a nossa história. Que, assim, em nenhum momento, nenhum município teve tantos eventos adversos. O município de São Paulo tinha alguma notificação nos últimos anos, eles não chegavam nem a 100. Assim, a campanha inteira. Eles não chegavam, o máximo que eles chegaram foi 70 notificações de eventos adversos. E aí chegaram a mais de 2.000 notificações em três dias. Bom, aqui, então, a distribuição dos animais em relação ao sexo. E, assim, ficava muita dúvida por que tantos da espécie felina, mais do que a canina. Porque, numericamente, os cães foram os que foram mais vacinados. Mas o que se observou aqui, o sexo até que não teve tanta diferença, teve mais para gato. E, assim, ficava muita dúvida por que tantos dos animais em relação ao sexo. E, assim, ficava muita dúvida por que tantos dos animais em relação ao sexo.